Você está com dificuldade em poder construir um diagrama de lugar das raízes? Então assiste esse vídeo que eu vou mostrar umas orientações de como fazer a construção deste diagrama. Olá! Neste vídeo vou fazer as orientações para vocês poderem resolver os exercícios referentes à construção do diagrama do lugar das raízes. Então aqui eu coloquei uma sequência que ajuda bastante com relação a isso. Tem até a proposição de um exercício. Então no primeiro passo tem dois vídeos, existem dois links de vídeos que estão na descrição deste vídeo para vocês poderem assistir na sequência. Logo depois de ter assistido esses dois vídeos, determinar a função de malha aberta e de malha fechada nesse sistema que está sendo proposto. Então eu tenho um ganho K, a função é 1 sobre S² mais 6S mais 8. Então determinar qual vai ser o GMA e qual vai ser o GMF. Não pode esquecer daquela condição, ramo direto e ramo realimentado. Obter os polos de malha aberta no terceiro passo e construir o diagrama real imaginário indicando os polos existentes nesse sistema. Não esquece que esses polos de malha aberta, eles vão ser os zeros da função do denominador. Então você vai ter que olhar o denominador e encontrar quem são as raízes aqui desse denominador. Lá no quarto passo, utilizar o ISAILAB para poder fazer a plotagem da resposta do sistema em malha aberta, utilizando um tempo de simulação igual a 30 segundos. E não pode esquecer que o tempo de simulação, ele precisa ser igual ao tempo que está definido no bloco do osciloscópio. Que está no segundo vídeo da descrição deste vídeo aqui. Quinto passo, você tem que determinar os valores de ICA em malha fechada. Para as condições de subamortecido, criticamente amortecido e superamortecido. Então vão gerar duas desigualdades e uma igualdade. Utilizar o ISAILAB para fazer as simulações de amortecimento citadas no item anterior, na mesma condição, em termos de tempo, sempre 30 segundos para esse problema. E o sétimo passo, adotar um valor de K igual a 4, na função de transferência de malha fechada. Determinar o fator de amortecimento e a frequência natural do sistema. E indicar esses resultados no diagrama real imaginário que vocês construírem. Então só para poder lembrar o que é o diagrama real imaginário, ele sempre vai partir, no caso, no sistema de segunda ordem aí. Ele está partindo de duas raízes no eixo real. Essas duas raízes, se elas estão sobre o eixo real, já parte de um sistema superamortecido, nessa condição. Elas vão caminhar, uma em direção à esquerda, outra em direção à direita. Justamente para quê? Para poder se encontrar em determinado ponto. Nesse ponto que elas se encontrarem, nós temos o quê? Um sistema criticamente amortecido. A partir daí, uma vai subir e outra vai descer. E vai fazer o quê? Vai fazer com que o sistema se torne subamortecido. Então ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária positiva e uma parte imaginária negativa. que é o caso dos números complexos conjugados. Espero que vocês tenham entendido aí para poder realizar a tarefa. Então logo eu vou colocar a resposta deste problema. Até mais!